Ó, tá, então tá, tchau. Ai, bicha, acho que essa oscilação de temperaturas que acabei gripando, sabia? Você gripa, né, viado? Gripo, bi, direto. Direto. Aí eu fico pensando assim, esses caras que jogam, que jogam de longboards, né? Skateboards. Skateboards. Esportes radicais de modo geral, né? Exatamente. Então, esses caras héteros, eles nunca gripam, né? A gente quer bicha, a gente tem uma coisa que a gente gripa, né? É, direto. Você já reparou que tudo com bicha é pior, viado? É, viado. É, você reparou, por exemplo, uma pessoa feia, ela só é feia. Agora, quando ela é bicha e feia, ela é horrorosa, entendeu? Tudo é pior. Entendi. Ai, eu concordo muito com o que você tá falando. Gente, quando eu te vi pela primeira vez, eu olhei e falei, eu quero ser amiga desse viado, viado. Ai, quando eu te olhei pela primeira vez, eu também quero ser amiga dessa bicha. Olha só, eu tive uma ideia. Vamos combinar uma coisa? O quê? Vamos ser viado pra sempre! Vamos! Muito viado! Eu sou viado! Muito viado! Ai, adorei! Adorei também. Sabe o que a gente pode fazer? Vamos transformar isso aqui num QG contra o preconceito. Decorar isso tudo aqui pra fazer um quartel gay. Adoro ser viado! Adoro ser viado! Somos viados! Estamos contratadas! Trabalhando sendo viado! Muito bicha! O que a gente fala, viado? Entra alguém agora. Gente, eu fiquei tonto e nem entrou ninguém. Ai, adoro ser viado! Eu também sou muito bicha! Eu senti ser viado, tá contratado, caralho! Olá! Gente, quem é essa viada? Essa daqui é a Marli, a vizinha muambeira. Operou a Bia! Eu sei que vocês são alegres, mas o que me traz aqui hoje é um motivo um pouco triste. É uma causa humanitária. Eu trouxe aqui umas peças cuja renda vai ser revertida em prol da bicha solitária de Batuba. Ai, eu não sei nem de onde é o Batuba, mas olha, beijo pra você, tá, cocazinha? Ai, eu queria também mandar um beijinho pra bichinha de Batuba, beijo, beijo Batuba. É um caso muito triste, é um caso terrível, porque ela não é uma bicha assim, que nem vocês bichonérrimas, né? Ela é uma bichinha mesmo, frágil, uma bicha cocozinha, covinho, sabe? Uma bichinha mesmo... Só covinha, né? Não conseguiu falar coconinha. Eu ia falar cocozinha. É uma bichinha frágil. Ai, caralho. Vai. Meu Deus, eu não vou chorar. Ela tá muito triste, porque ela parece que é a única bicha de toda Ubatuba. Ah... Patinha. Patinha, que barra. Se vocês olharem no Grindr, que é o Tinder gay, lá em Ubatuba só tem ela, é completamente solitária. Ah, que tachinha. Viar. Viar. Não tem como fazer com o Paulo Gustavo olhando pra minha cara. Viado. Viado. Ela tá passando agora por um momento muito complicado, muito difícil, porque ela... Ela tá sem WhatsApp. Ai... Gente, que tracete. Tachinha. É, mas vocês podem mudar essa história. Tá. Eu trouxe aqui, ó, peças únicas, que se a gente conseguir arrecadar os fundos... Aqué. Aqué, aqué, aqué. Eu quero ajudar a bichinha de Ubatuba. Ai, que merda. Se a gente conseguir... Se a gente conseguir vender essas últimas peças, a gente consegue comprar um smartphone novo pra essa bicha. Tá. Eu topo ajudar a bichinha. Eu também topo ajudar. Então a gente tem essa daqui, tá? Que é a dele. E a gente tem essa outra. Ah, eu quero essa aqui, mais justinha. Sim. Eu quero essa. Amor, olha só. Ah. Eu não... Sem noção. Eu quero essa. Olha a pessoa sem noção nenhuma, meu amor. Bota um abraço. Olha aqui, viado, essa é minha. Essa não cabe na senhora. A senhora é um tamanho muito maior. De repente, até por encomenda seria o caso da senhora. Marli, tira essa bicha daqui que eu vou dar na cara dela. Calma. Vai descer do salto agora, Fertinanda. Bofe, sua hétera. Sua ridícula, você malha academia. Seu bofe. Bota rorróculo de espelhado. Você usa bermudal de surfista. Isso, gente. Michael, segura. Michael, segura. Ai, eu tô quebrada. Michael, eu machuquei o bra... Eu perdi o labro. Eu coisei o braço. Michael, segura. Calma, gente. Michael, pelo amor de Deus, eu sou pior. Eu não tenho nada a ver com isso. Dá licença, tá? Ai... Só que é uma casa de família, tá? É dos meus filhos. Aguardado. Fica aí, tá? Tá bom, meninos? Meninas? Gente, tá bom? Tá. E aí, Fertinando, a gente briga, mas a gente se gosta, né, viado? É, a gente oscila, a gente oscila. Tá. Agora que vocês já fizeram as pazes, eu queria dividir uma parada com vocês aqui. Quer se abrir com a gente? Tá. A gente quer se abrir com você. Fala. Me ajuda. Assim, porque tem uma coisa assim que, um pouco entre aspas, eu quero muito ser. Que você quer ser. Fala. E aí, eu quero isso... Há muito tempo eu quero... Eu também quero, louco! Tá, assim, vê se vocês podem me ajudar, eu quero muito... Eu também, para! Ai, porra! Eu quero muito ser artista. Hã? Arrasou, artista! Tá, então tá, assim que começa, tá? Mas vocês acharam que era o quê? Nada, nada! Desenvolve, desenvolve. Então, porque assim, a Jéssica virou artista e tem muitos fãs, e eu queria ser também. Vocês podem me ajudar? Podemos, claro! Fica à vontade, a gente vai te ajudar em tudo que você quiser. Mostra! Mostra! Ih! Tem um leque aqui no sofá. Não tô acreditando nisso! Não tô acreditando nisso! Não tô acreditando nisso! Fala! Não tô acreditando! A pegada é mais ou menos assim. Nossa! Gente, bom dia! Gente, eu fico... Gostou? Gente, a gente tá arrepiado com vocês e parabéns. Como é coisa do funk? Como que o funk tem uma poesia? Como que... Vocês acham que tem condições? Muita condição! Só que assim, na boa, assim, vou te dar uma dica, assim. O artista, ele tem que se desnudar. Desnudar pra plateia. Tirar o pudor. O pudor total. Mais? Mais! Será tudo? Então vamos lá. Passando mal, gente. Tô passando mal. Desculpa, gente. Parabéns! Parabéns! Eu não consigo! Eu não consigo! Que porra é essa, Maison? Tchau, tchau.